Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje ia ter o pega do 190 do Xande contra o 190 Autogiro, mas deu ruim né Xande, acontece, imprevistos acontece, no último vídeo rapazes viram que o pistão furou, eu dei um pistão pro Xande colocar na moto, mas mano, deu um problema aí, vamos lá mostrar o que aconteceu rapaziada, então tá aqui o motor desmontou de novo mano, e olha o que aconteceu mano, ah você não vai arrancar a opção daqui não né, rapaziada aqui é uma biela ferraza e tá embuchada pra 14 né, 16 pra 14? 16 pra 15 mano, e é pistãozinho de CRF, tem uma buchinha aqui, essa bucha tá guspindo o pino pra fora, tá guspindo a trava, e o que aconteceu aí, mostra pra galera no cilindro Acabou marcando o cilindro, olha lá, riscou rapaziada do cilindro, e deu uma colada no pistão, por que será que o pistão colou mano? Não sei se é falta também, nos testem lá a moto, não sei se é por causa do pino também, acabou colando o pistão, jogou a trava, tá aqui os dois Olha isso aí rapaziada, deu ruim esse motor dele aqui, é um motor que corre no Bololo do 190, e aqui já tá no limite de tamanho do pistão, então não dá pra mais, retificar mais medida aqui Ele vai ter que trocar ali o, fazer o novo camisamento mano, infelizmente aí deu ruim, mas pelo menos valeu a visita né A gente vai ter uma oportunidade ainda de dar umas acelera aí né ô Miller, o que você acha? Ah com certeza, vai ter próxima né, vai ter uma próxima Vai ter uma próxima É isso aí É isso aí É o Miller ia trazer o HC, mas também não deu pra trazer, por que não coube dentro do carro né, e deu pra trazer só uma moto só Mas é, a gente vai ter mais oportunidade de acelerar aí, e os caras fiquem sabendo que você vai ainda voltar aqui ainda, fazer outro churrasco? O que você achou do churrasco? Gostou do, gostou da, 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 da... É pacu bovino ali, é, gostou do pacuzinho? Você viu né? Gostou do pacuzinho, Miller? E o tempero? Tempero top né? É isso aí rapaziada, tempero do ricão Mas ô Miller, então tipo assim, você veio pra cá, não teve acelera, você conheceu a oficina, comeu churrasco Mas acho que eu tenho um plano ainda Dá pra nós soltar um acelero Dá Você topa? Mal neguinho não tá nem sabendo, vai intimar o neguinho ali agora Tá ligado que nós temos 2,70 Vai ter um HC e um 150 Que tal né? Pegar o, você vai no 150 e intima o OHC do Nego Bala O cara tá ele de jeito lá, nós já senta o... Você vai, você vai no top dos 150? Não, tá aí, fala em cima Eu já falei, ouvi Eu já falei, je, je, je Não teve pega, a moto, o cara deu ruim, o Miller não conseguiu trazer o OHC dele Eu falei pra ele, nós temos 2 motores aqui, 2,70, um OHC e um 150 Falei pro Miller, pegar o 150 ali e intima o Nego Bala Será que o Nego Bala vai? Contra o OHC nosso Nossos dois motores, nosso próprio motor, ele ainda vai saber já qual dos nossos motores Andar mais O Nego Bala vai Sabe que vai? Vai Então, vamos lá intimar ele agora Ô Miller, você tá... queria falar um negócio pro Neguinho, mas tá meio assim O que tá acontecendo? Então, você já comentou que o Negu Bala aqui, né, você falou que tem uns 2,70 Então, eu vou no 70, ele vai no outro, vamos embora, fila, pega lá Como é que vai dar uns 2,70? Eu vou lá pro Neguinho Bora, bora Você viu, Neguinho? Hã? Não vou nada É, por quê? Não, não vou testar Falei pro Miller, nós temos 2,70 E falei, intima o Neguinho, mano, pega o 70, 250 e intima o Neguinho com o OHC Mas eu posso escolher a moto? Pode, pode, pode Deixa eu escolher Então tá bom Então Que moto você quer? Hã? Que moto você quer? Eu vou na mais fraca Na mais fraca? Aham Mãe, nós não sabe qual que é a mais fraca? Acho que eu sei Tem que correr na tua A que tem menos cilindrada A que tem menos cilindrada? É, tem uma que tem menos cilindrada Não quer dizer que ela é mais fraca É mais fraca, mas tem que dar mais velocidade Rapaz, e aí Miller, vai nesse... você assenta aqui? Vamos ver o que vai dar, escreve Porque você sabe que a gente precisava fazer um vídeo dos nossos 2,70 A galera já pediu os dois piratão um contra o outro E eu ia no toque Aham Mas então o Miller vai substituir eu aí Demorou Ó, vamos fazer Acabou com os dois Hã? Nós tira um e depois troca as motos Troca de piloto? Véio Rapaz Aí já morreu O que você achou? Então tá um teste Vai testar piloto? Vai ser dois pegs Vai ser dois pegs Vai ser dois pegs então? Hummm Durão e o Miller ganham os dois né Ué Ué Rapaz Rapaz do céu Aqui é... Aqui na etapa melhor né mano Então tem que... Tem que respeitar né Ó Desde quando eu conheço o Miller Eu nunca vi ele perder um pega É Tem moto dele que tá aí E aí Nunca vi não mano 70D lá nunca vi perder não É esperando um lá Rapaz, tá esperando? Tá esperando um lá Eu fiquei sabendo que a 70D tá só esperando lá Mas ninguém encosta lá Ninguém encosta Ninguém encosta? Aí ó É assim Aí ó Enferrou hein Rapaziada, vamos aí Vamos lá Não, 70 não Eu não sei não Eu não sei não Eu ia trazer mas não deu Deu entrevista aqui no cabelo pra trazer Na camoneta Mas não deu Mas não vai trazer na fosta Aí ó Mas aí ó O HCzinho não ia montar agora com a menina Andar na arrancada Que era o botão dele Eu já ia montar pra ele Então descartei o HC não É vindo 150 Então Fechou Rapaziada então Nego Bala aceitou o desafio do Miller E o Miller aceitou a propósito do Nego Bala de trocar de inverter de pilotagem Então É A gente vai acelerar os nossos dois motores Os dois 70 Um HC e um 150 A galera já sabe que o HC tem menos cilindrada O 70 tem mais cilindrada viu Miller Sério? É O 70 tem mais cilindrada É pouca coisa Tipo mais pouca coisa O HC tem menos cilindrada E o 70 tem mais cilindrada Não O 70 é de 150 O 70 é de 150 Um ta medindo com alguém Não É que um chama de HC O outro chama de 70 O motor de 150 Vocês entendem Isso Só que os dois é piratão hein E se alguém for no 190 chegar no vácuo Mesmo Eu vendo os dois 70 Só que os 190 Cê é tão doido Vamo lá encarretar as motos então e partir Vamo lá rapaziada E aí Nego Bala Terminou de amarrar esse trem aí? Ah acabei mãe Eu to com medo Tá com medo neguinho? Rapaziada então Pra quem ta chegando agora Ó o filho da peste Ó Esse daqui é o nosso Os dois piratão Os dois motores de 70 Um é o HC Que ó O Miller gosta de o HC hein Vamos construir um agora vai Henrique Aí ó O Miller gosta de o HC E um é 150 Rapaziada Então o que que tem diferença Nesses dois motores? Esse tem menos cilindrada Esse tem mais cilindrada Só que essa daqui é mais leve Essa daqui é mais pesada Então Já sabe né Eu acho A minha opinião Que vai ser um Pau a pau Acho que vai ser Pau a pau aí As duas motos Então rapaziada O Miller vai no 150 Nego Bala vai no HC Depois a gente vai inverter Miller vai no HC E o Nego Bala vai no 150 Vai no 150 E a gente vai retribuir também aí O rolê que o Miller deixou Sem andar na moteira né mano Então ele vai andar pra sua moto Isso aí Na verdade ele vai não só andar Como vai tirar um lega É né Aí você vai chegar lá Você vai saber se sua moto ia correr mais ou menos né Mas aí também não vulga nada Porque rala é rala Independente mano Uma moto que dá velocidade Não quer dizer que vai ganhar o preço É não quer dizer né Então rapaziada Tá aqui as duas motos Comenta o que vocês acham desse racha aqui mano Miller Motos vs Nego Bala Um racha É um racha do ano né mano Porque tipo assim Hoje o Nego Bala Queira ou não É um piloto que tá no Audi Hoje o Nego Bala tá no Audi E o Miller tá meio parado Mas é o Miller né Não deixa de ser o Miller né mano É Quem andou de bicicleta e aprendeu Não esquece nunca mais É né Então rapaziada Miller Motos vs Nego Bala O que que vai dar essa moto aqui E os cara vai inverter depois Na pilota aqui Então Desculpe mas a gente vai ficando por aqui E até o próximo vídeo Você acabou com os cara mano